sejam bem-vindos ao nosso canal hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos susana vieira revela há quanto tempo está sem beijar na boca em participação no programa se joga da globo neste sábado 29 a atriz susana vieira deu dicas de relacionamento aos internautas e revelou que está há mais de um ano sem beijar na boca por conta da pandemia de covid-19 em resposta a um participante do programa que questionou o que poderia fazer para que sua mãe conhecesse um novo amor devido às dificuldades enfrentadas pela pandemia a atriz disse que não há o que fazer e revelou que passa pela mesma situação posso confessar uma coisa tô na mesma situação que a sua mãe não tem muita muita saída não porque com pandemia me desculpa o que a gente vai fazer se já ficou sozinha até hoje aguenta mais um pouco faz tanta falta disse susana com bom humor é Tchau, tchau.